Música Para quem não conhece, a cidade de Parintins é marcada por uma curiosa divisão. Um lado garantido e o outro caprichoso. Em ambos, torcedores apaixonados. Mas como seria você ser torcedor de um boi e morar no reduto do outro? Celebração Vejam o caso da comerciante Neuma Carvalho. Ela é torcedora do garantido, mas mora a poucos metros do curral Zeca Chibelão, do caprichoso, reduto azul. É um orgulho de ser garantida e morar perto do contrário. Porque principalmente agora no período que antecede os dias de disputa dos dois. Então para mim é um orgulho muito grande. E aí que eu continuo sendo mais garantida ainda. A convivência com o contrário aqui próximo é boa. Porque quando um chacota de um lado, eu chacoto de outro também, sempre defendendo as cores do meu boi. Por outro lado, vejamos a situação do carpinteiro Júlio César Portilho, que é torcedor do caprichoso, mas que mora, acreditem, na avenida Lindolfo Monte Verde, próximo ao curral antigo do fundador do boi vermelho branco. Mais de 30 anos no local, ele tem um neto, Luiz Cláudio, de 7 anos, que é torcedor do garantido. O avô Coruja Azul se derrete quando fala do neto que é garantido. E como é ter o neto sendo apaixonado também pelo garantido? Ah, isso é demais. É moça muito grande. Desculpe. É moça muito grande. Você leva ele lá para o Zé Cachibelão, lá para o Zé Cachibelão, lá para o Zé Cachibelão? Tentei levar uma vez, mas não. Não vou, meu boi é aqui. De qual é o Zé Cachibelão? É, meu boi é daqui. Então, aí tivemos que colocar ele para cá. Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Transcrição e Legendas Pedro Negri